A Esperança Cienta E em amor esperamos E na preserverança fechamos O Deus fiel que foi, que é e há de ser Emmanuel na luta nos fará vencer Na solidão eu encontrei-me novamente E na provisão eu comprovei És suficiente o teu abraço É o que me anima a levantar Reconhecer o meu cansaço E repousar De novo nos seguiremos E cantaremos que o amor Jamais acabará A noite não dura para sempre No meio da dor tu estás presente Deus dá a segunda oportunidade A Esperança Cienta E em amor esperamos É na espera E na perseverança fechamos Tu és fiel O Deus fiel que foi, que é e há de ser Diz o seu nome E Emmanuel na luta nos fará vencer De novo nos ergueremos E cantaremos que o amor Jamais acabará A noite não dura para sempre No meio da dor tu estás presente Deus dá a segunda oportunidade Ele é o nosso refúgio A nossa fortaleza Socorro bem presente na angústia Onde a desgraça voltou Onde a desgraça voltou Que sopre a bunda da graça Que a tua vontade se faça E que a ansiedade se desfaça No nome de Jesus Onde o medo habitou Que faça morada o amor Que afasta todo o temor Oh, faz-nos livros, Senhor Onde a desgraça voltou Onde a desgraça voltou Que sopre a bunda da graça Onde a desgraça voltou Onde a desgraça voltou E aí